Alguém disse que você não chegaria a lugar nenhum. Eles esqueceram que há um Deus no céu que cuida da sua vida nos mínimos detalhes. Sabe o que é engraçado? É que Deus está surpreendendo eles agora. Porque no meio de uma crise, onde eles acharam que você ia quebrar, que você ia falir, enfim, que você ia perder tudo, Deus está te honrando. E está provando que você está mais forte do que nunca. Eu quero te dizer que esse ano é o ano do extraordinário de Deus. Você nunca vai crescer tanto como Deus vai te fazer crescer este ano. Porque quem Deus escolhe é assim. Até no meio da crise, Deus o surpreende. E Deus vai te surpreender, porque você não viu nada do que Deus ainda vai fazer. Que o Senhor te abençoe, marque cinco pessoas agora, em nome de Jesus.